Gente, eu tô aqui no Santa Cruz Estúdio, o vídeo vai começar assim Porque a minha quinta tatuagem que eu vou mostrar aqui hoje Vai ser coisada aqui, coisada aqui, sei lá, tipo, vai ser tatuada aqui, sabe? A Vitória já tatuou três hoje Três tatuagens, eu tô muito puto aqui, eles estavam dando uma live no Instagram Ih, eles bloquearam, a gente tava dançando aqui, enfim, Instagram, coloca a música Sim, aí enfim, aí agora fica com o vídeo, eu vou deixar todas as informações dele aqui Ele vai falar onde fica o estúdio, caso alguém queira vir aqui Enfim, essas são as minhas tatuagens, o significado delas Continua no vídeo Fala aí do lugar aqui, essas coisas E aí galera, beleza? Santa Cruz Tatu, sou o Dudu, estamos aí Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas tatuagens e o significado delas Não que eu tenha milhares de tatuagens, como vocês podem ver, meu corpo todo tatuado, né? Só que talvez sejam tatuagens invisíveis, que só pessoas com muito bom coração conseguem ver Então se você não tá vendo, I'm so sorry Brincadeira Ah, enfim, eu não vou ficar enrolando muito, eu vou começar já, entendeu? Porque aqui é um significado muito forte das tatuagens Eu vou começar pela primeira que eu fiz, que é essa daqui, ó Tá focando, Elina? Você tá focando? Vou tentar deixar alguma foto dela aqui E o que significa? Ela é uma data Ai gente, que data é essa? Eu esqueci a data em português, eu tenho que procurar no Google Essa data é dia 2 do 5 de 2017 E o que é essa data? E o que ela significa pra mim? Nada É mentira Então, eu tenho uma melhor amiga, que o nome dela é Amanda Eu vou deixar uma foto dela por aqui, sim Porque vocês podem ver que ela é bem bonita No caso, eu não puxei a beleza dela, da família Mas, com fé em Deus, um dia a gente puxa Aqueles Eu falo muito aqueles, gente Então ignore aqueles E aí a gente é melhores amigos Eu acho que desde quando a gente nasceu Não tô zoando A gente, tipo, é muito, muito amigo mesmo Tanto que ela foi a primeira pessoa que eu confiei pra contar várias coisas da minha vida E aí a gente morou junto em Sorocaba por uns bons meses Porque a gente morava muito e teve que se separar Sim, porém a gente continuou assim a mano Eu tinha acabado de pedir demissão onde eu trabalhava Depois você recebe os dinheiros lá quando você pede demissão, sabe? E aí eu tinha dinheiro e falei assim Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí estava eu no shopping com ela E a gente pensou Oh meu Deus, o que vamos fazer agora? Que tal fazer uma tatuagem junto? Aí a gente fez uma tatuagem junto A gente ficou horas na mesinha do shopping lá falando O que a gente vai tatuar? Aí nós dois olhamos pra cara um do outro no mesmo momento e falamos Por que a gente não tatua a data de hoje em Romano? Sim, todo mundo dá risada quando eu falo que é a data daquele dia Mas o que importa é o significado Essa data simboliza a nossa eterna amizade Olha que fofa, Amanda, te amo Obrigado por estar na minha vida Olha o meu coração aqui, ó Enfim, é isso Essa data aqui, ó Eu gosto E ela também tatuou, no caso Eu e ela tatuamos no mesmo lugar Então sempre que a gente se encontra A gente encosta os braços assim e une a nossa força Qual que foi a minha segunda tatuagem mesmo? Quantas eu tenho? Uma, duas, três, quatro Ah, tá Ah, eu tenho cinco E a minha segunda tatuagem é essa daqui, ó Tá focando, meninas? Tá focando? É a lua e as fases da lua E por que que eu tatuei isso? Porque eu amo a lua É sério, quando eu vejo a lua A lua pra mim é uma das coisas mais lindas que existe no universo Em tudo, sabe? E a luz, a energia dela é uma coisa que eu fico Ai meu Deus do céu, eu amo muito, sério Como eu já passei por muitas fases da minha vida Eu fico Eu sou realmente uma pessoa de fases E aí quando eu vi essa tatuagem eu falei Seria meu sonho? E então eu tatuei ela Porque tipo, é a lua e as fases dela, entende? Então simboliza a minha vida É como se eu fosse a lua Vou fazer uma maior viagem aqui agora pra vocês tentarem entender É como se eu fosse a lua É, por exemplo Não sei explicar A lua é uma coisa de luz, sabe? Tipo, luz pra mim é uma coisa boa, é paz E eu acho que quando ela tá cheia, no caso Tipo, é quando ela mais reluz, mais brilha, sabe? E é a minha vida atualmente, sabe? Gente, eu só peço explicar A lua é feita de fases, como todo mundo sabe Tem a lua minguante, a lua não sei o que lá A lua não sei, a lua todo tipo de lua, sabe? Que eu esqueci agora Mas enfim, nem sou de humana, gente Eu não sei se isso é de humana, geografia Mas eu não lembro agora E aí eu vejo a minha vida como fases Não explicando melhor É como se eu fosse a lua Nossa, meu Deus, que viagem louca E alienígenas, luas, sou eu talvez? Não sei, pá Enfim, tipo E aí sempre tem a parte da lua Que ela tá muito grande, bonita E tem as vezes que ela não tá tão bonita assim E essa é a minha vida praticamente E acredito que é a vida de todo mundo Só que não tem problema Porque a lua sempre vai voltar Grande, reluzente e com muita luz, entendeu? Então eu considero a minha vida assim Eu não me importo mais com as coisas ruins que acontecem Porque eu sei que uma hora vai melhorar E ela vai ficar uma lua gigantesca E brilhante Oh, meu Deus, Vinicius Filosofo E a minha terceira tatuagem Eu também fiz com o meu melhor amigo Só que essa história é muito complicada Olha, se um dia ele deixar eu contar Eu conto É uma história muito pesada No dia que a gente fez essa tatuagem de melhores amigos Ele fez uma coisa um pouco ruim comigo Que me machucou muito Bem no dia que a gente fez a tatuagem de melhores amigos E a tatuagem fez eu refletir muito sobre Enfim, tipo É como se tivesse juntado tudo Eu vou mostrar ela agora Eu não sei se vai focar Pera Tá focando, meninas Eu vou mostrar uma foto dela E aí essa tatuagem significa resiliência É, resiliência Eu vou deixar o significado aqui, ó Porque é muito grande Eu não decorei Mas toda vez que alguém pergunta Eu resumo que é, tipo, resistir E ter a certeza que tudo na vida passa, sabe Tudo acontece por um motivo É mais ou menos isso Tipo, bem mais ou menos isso Um significado muito bonito, muito intenso Que eu levo muito pro meu coração Porque eu acho que é um significado Que faz muito sentido, sabe E é muito legal isso, sabe De você acreditar e ter a certeza que tudo passa Que vocês vão ver na minha próxima tatuagem É tudo nessa vibe Porque eu sou uma pessoa dessa vibe, sabe Tipo, nada acontece por acaso Tudo tem um motivo E a vida é maravilhosa e tal E tudo é experiências E a minha quarta tatuagem Eu estava bem louco Na festa do Luiz Maris E aí eu estava lá E só falei Faz Que é essa daqui, ó Tá focando, meninas Significa Furless Eu acho que é assim Que traduzindo Eu já vou falar a tradução dela pra vocês Pra quem já sabe inglês Beijo físico Parabéns, você já sabe o significado Eu estava bem louco lá Eu com a Mariana falando Vamos fazer mais tatuagem Vamos Aí eu escolhi essa daí O moço falou o significado pra mim Mas eu não estava nem vendo Falei Vai, taca a agulha aqui Aí eu estava no Uber E eu olhei pro meu braço E falei What the fuck, Jesus? O que seria isso? Aí falaram Era uma tatuagem que você fez Eu fiquei Ah, tá bom Aí eu fui procurar melhor significado E é Sem medo Tipo, desse medo, sabe Uma pessoa sem medo e tal E eu fiz essa tatuagem Numa época da minha vida Que eu estava, tipo Dando a cara tapa pra tudo Assim, ó Estava correndo atrás Dos meus objetivos Dos meus sonhos E aí eu peguei e falei Até nisso o universo Foi maravilhoso, hein Fez eu fazer a tatuagem certinha Mesmo muito louco Mas enfim Eu não me arrependo dela Tá focando Menina, você pode comprar ela Por R$1,99 Entendeu? E agora eu vou mostrar Uma tatuagem que eu fiz ontem Como vocês podem ver No começo do vídeo Foi aquela lá Eu não sei se vou colocar No começo ou no final Entendeu? E eu vou deixar tudo Do moço do estúdio Aqui embaixo na descrição Porque ele foi muito legal Comigo E ele também furou aqui, gente Tá focando? Dói Nossa senhora Dói esse negócio, hein A hora que ele colocou Doeu muito Tipo assim Pra furar não dói Mas a hora que ele vai Colocar o piercing Um beijo Entendeu? Eu quase morri Enfim, focando Vamos lá pra tatuagem Mais importante pra mim No momento Que é essa daqui, ó Mas eu vou postar foto também Tá focando, meninas? É Isso também passa Não sei nem como Começar a explicar Essa tatuagem pra mim Como eu posso explicar? Vou citar um exemplo Apareceu uma pessoa Na minha vida É só um exemplo Mas aconteceu Mas é um exemplo que aconteceu Apareceu uma pessoa Na minha vida E eu me apaixonei Muito, 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 muito Por ela E achei que nunca ia viver sem ela E não sei o que E tal E tipo, passou, sabe? Foi uma fase da minha vida Que eu vivi Criei experiências com isso E aqui estou mais um dia Mas é tipo isso, sabe? Foi só um exemplo Aliás, se vocês quiserem Que eu fale sobre Como eu superei o amor Da minha vida Que eu ainda acho Que é o amor da minha vida Entendeu? Se você estiver vendo esse vídeo Você é o amor da minha vida Por mais que você não aceite E esteja com outra pessoa E você vai casar com essa pessoa E vai me deixar sozinho E tal Eu lembrei Agora eu vou sofrer Mentira, gente Eu já superei Whatever, tanto faz Já estou indo para outro assunto Do vídeo E isso também passa É para mim Toda vez que eu estiver mal Eu lembrar das coisas Que já aconteceu comigo E falar, sabe? Tipo, isso também passa Então vai até um recadinho Para vocês Não importa o que vocês Estão passando na sua vida, sabe? Tem coisas que a gente acha Que nunca vai superar Que vai machucar para sempre Mas isso também passa E por que que para mim No momento Essa é uma das minhas tatuagens Mais importantes? Porque atualmente Minha cabeça estava cheia de coisa Assim, sabe? E eu ficava tipo Ai meu Deus do céu Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E aí Eu esquecia de quem eu era Sabe? Das coisas que eu já vivi E esquecia que isso passa Não foi da minha criatividade Nada disso Eu vi lá no Google Aí eu fiquei tipo Meu Deus Eu preciso fazer essa tatuagem Aí eu fiz Que aí Isso também passa Gente, eu sou péssima em explicar Desculpa Mas esse é o significado Da minha tatuagem Eu sei que não é nenhuma tatuagem Meu Deus do céu Um dragão Uma onça Não sei o que lá Mas são tatuagens pequenas Com significados enormes Nossa Nossa, é um mini tema Enfim, gente Foi mais ou menos isso Espero que vocês tenham entendido E como vocês viram Minha tatuagem é muito vibe Muito mensagens Assim por trás, sabe? Nenhuma me arrependi A única que foi meio Sem significado Foi essa Mas no final acabou Tendo um significado Sabe? Por mais que eu fiz assim Tipo, aleatório Teve um significado A Marcela, a Luca Gritando lá atrás Ignorem E é isso E eu pretendo fazer Mais umas 5 tatuagens Esse ano Só que mais em desenhos Porque tem muita tatuagem De desenho Que eu tenho salvo no meu celular Que também tem significados Pra mim E enfim Eu gosto de tatuagens Eu gosto de marcar no meu corpo E tipo essa que eu falei Sabe? Isso também passa Eu sei que vai ter muitos momentos Na minha vida Que eu vou estar triste E vou olhar pro meu braço E vou tipo Olhar e vou pensar Sabe? Tipo, isso também passa Igual todas as outras coisas passaram E com essas mensagens Essas tatuagens e tal Eu quero deixar um recado pra vocês Que façam o que vocês quiserem Na vida de vocês Quer dizer? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo Deixa seu like Se inscreve no canal Ai, aprendi a falar isso Porque agora eu tô levando Muita sério o meu canal Vai ter 3 vídeos por semana E se eu chegar a 20 mil inscritos Vai ter todos os dias Eu acho Não sei Ai, gente Eu vou fazer um quadro de game Aqui que chama A mansão das pocs No The Sims E vai ter o Biel A Vi Vai ter todo mundo O que vocês acham? Comenta aqui se vocês querem Enfim, é isso Um beijo Espero que vocês tenham gostado De verdade mesmo Eu sei que eu sou péssimo Em explicar as coisas Mas essas são minhas tatuagens E eu gosto muito de todas elas Ah, fala se você tem tatuagem Aqui embaixo Manda o significado delas pra mim Ou me manda foto pela DM No Instagram Que eu quero olhar lá Sua tatuagem Talvez eu copie Não sei Será? Enfim, gente É isso Me sigam no Instagram Vou deixar aqui E converse comigo lá Porque ultimamente Eu tô muito sem amigos Mentira Se meus amigos ver isso Eles vão me xingar Mas eu quero ter mais amigos ainda Porque eu gosto de amigos Um beijo Falou